Você está ouvindo o podcast Ataque Crítico Fala galera, Caio trazendo pra vocês mais um podcast do Ataque Crítico Hoje a gente vai ter um podcast um pouco mais especulativo, um pouco mais papo reto Que é sobre a Nintendo Cara, já faz muito, muito tempo que a gente não tem alguma informação, algum direct da Nintendo Mostrando pra gente os novos jogos dela, os jogos que estão pra vir ano que vem A gente tem alguns jogos que estão anunciados que faz muito tempo também que a gente nem vê nenhum trailerzinho Então tá com essa escassez E pra discutir isso, tô aqui com o cara do podcast, DJ E DJ, como é que você tá? Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilíssimos? E como o assunto é da Nintendo, né? Não podia faltar o meu characá que tá sempre aqui pra discutir com a gente E aí brother, como é que você tá? Fala aí moçada, tamo na paz, o prazer tá aí com vocês novamente Olha só molecada, vocês viram que recentemente, essa semana, teve o Nintendo, o Indie World, né? Ou seja, eu lembro que tinham rumores de que iam ter um direct esse mês Aí pô, a galera já tava como? Naquela hype, o direct finalmente saindo e teve um direct, né? Só que não foi do jeito que a gente imaginava E é interessante, eu gosto da Nintendo quando ela faz esses indies Porque ela deixa claro qual que é o propósito do direct, né? E ela dá meio que o palco pras empresas indies, eu acho legal É, eu acho interessante porque ela não, tipo assim, ela não mistura, né? Porque aí a expectativa não fica dividida ali, não fica... Por exemplo, porque a gente quando espera um anúncio da Sony, né? Da Playstation, vamos divulgar novas coisas Aí tem muito indie no meio e a gente fica meio assim Ah, porra, mas eu queria ver mais jogo deles Então a Nintendo faz isso muito separado e realmente A gente não fica com a expectativa errada, né? Pro evento Não é a primeira vez, né? Porque ela já fez Smash Direct, já fez Pokémon Direct E tem coisa bem específica Com certeza Isso eu acho que a Nintendo faz muito bem, cara É por isso que eu fico angustiado Que nos períodos de pandemia global A Nintendo é a única das empresas que não tá aproveitando a coisa que ela sempre fez certo, cara Que é esses eventos digitais, cara E eu fico, por quê, cara? O que que tá acontecendo? Vocês acham que essa falta da Nintendo mostrar alguma coisa Ela segurando carta ou você acha que tem algum motivo por trás disso? O que que você acha, Caio? Acho que pode ser duas coisas Primeiro que ela gosta de ser diferentona Pô, quando todo mundo fazia evento presencial, a gente começou a fazer digital Agora que todo mundo faz digital, a gente não vai fazer porra nenhuma Vamos ficar quietos aqui Ah, não quero não Deixa rolar E outra pode ser que, assim, pelo menos é aquela famosa frase, né? A calmaria que precede a tempestade Às vezes ela pode estar quieta e do nada vem uma enxurrada de pedrada muito violenta Que seria altas especulações aí por conta de vários games do Mario que podem ser remasterizados Inclusive um jogo novo seria ótimo por conta de ser aniversário do Bigodudo E ano que vem tem aniversário de Zelda, né? Que é coisa grande também Além, também é aniversário de Metroid E tem o Metroid de produção Poxa, então, sei lá Às vezes eles estão segurando muito esses anúncios Pra, tipo, mandar tudo ano que vem Fala, então, tá chegando Você segura aí E esse ano o jogo do ano é nosso Cara, sabe o que eu tô achando, cara? Eu tô suspeito que, tipo, assim Esse ano tá sendo muito o ano da próxima geração de consoles Todo mundo quer saber da próxima geração de consoles Quer saber do PlayStation 5 Quer saber do Xbox Series X Quer saber dos jogos que vão sair Então... Igual foi em 2005 Hã? Igual foi em 2005 com o Play 3 e Xbox Então, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que a Nintendo dava assim Não, espera essa galera aí Espera essa briga acabar entre os dois Depois eu volto É uma ideia também Porque, tipo assim, a Nintendo é muito grande Eu acho que isso... Não sei se afetaria, sabe, os jogos Principalmente jogo grande Não sei se afetaria muito Mas... Eu acho que pode ter a ver também O... A situação que a gente tá vivendo hoje em dia Que é o, né? A situação de coronavírus Que... Enfim, todo mundo tá se cuidando O trabalho tá sendo muito em home office E, assim, a gente não sabe Também com o jeito que eles estão trabalhando lá Porque... É, se a gente for comparar com o Brasil Porque o Brasil A gente ainda tá preso ainda Né? Mas se a gente for olhar pro... Na teoria É, na teoria Na teoria, né? Mas se a gente for olhar pro Japão Eu acho que eles estão Um pouco mais tranquilos em relação a isso Só que com certeza Deve ter afetado na produção De muita coisa lá É, faz um tempo atrás Que a Nintendo Tinha falado exatamente sobre isso Ela falou que a produção dos jogos Continua com o mesmo calendário, né? De, tipo, assim Eles não vão mudar a data de lançamento Interna deles, né? Por causa da pandemia Porém, eles falaram que Se a situação se alongar muito Era uma possibilidade Eles talvez Ter que adiar alguma coisa, né? Então o que eu entendi foi Deve ter atrasado um tiquinho Mas não o suficiente Pro jogo sofrer Mas aí tem que ver Como é que a situação do mundo vai ficar Mas aí Então isso daí Não seria um motivo Pra um silêncio assustador É Ao mesmo tempo Nessa mesma entrevista Que eu tava vendo da Nintendo Eu não lembro quem que foi Da Nintendo que falou, não Mas Eles falaram que Eles estavam pensando Sobre o formato do Direct E estavam falando Que era difícil produzir Nessa quarentena Eu falei assim Por que que é difícil? É, eu não entendi Eles estão botando uma dificuldade Onde não tem Mas Eles estavam pensando Se o formato do Direct É o ideal No qual eu respondo É É o ideal É o que tem dado a ser É o único possível, né? Sim Só falta a ideia do contra Tipo, todo mundo Quer fazer Agora que nem eles Não, agora eu quero mudar Eu quero voltar A fazer presencial E evento grande Eu tô nem aí Pra nada Sei lá É muito estranho Essa decisão Tipo É Tipo assim Pode ser várias coisas, né? Às vezes eles estão segurando Pra eu lançar coisa Mais no final do ano mesmo E Anunciado aqui Será uns dois meses Mas eu acredito que seja Meio em cima da hora Peraí Porque dois meses Já é outubro, brother É Ou coisa Pra o ano que vem mesmo Então E é isso, sabe? O que é mais plausível Mas Ela tem que se ligar Que conforme o tempo passa A hype da galera Só vai aumentando Aí É mais silêncio Então é mais expectativa De que vem anúncios Muito grandes E anúncio que nem é tão grande Tipo assim Ah, qual que é o próximo DLC Do Smash Bros? Nem isso foi falado Verdade Alguma coisa sua Nossa, é verdade E tem muito E tem muito personagem Pra ser anunciado ainda, né? Porque falaram que vai ter Uma nova leva, né? Tá um É, só saiu um da nova leva E a nova leva Vai ter mais um personagem, né? Então Tem muito personagem Pra falar Então Esse lance é muito Muito estranho deles Eu também não tô entendendo Aquele silêncio Ensurdecedor E eu fico preocupado, mano Porque eu gostei muito Desse rumor Do Mario Da coletana Mario All Stars 3D, né? Que é o nome que a galera Tá botando E Mano Se isso for rolar Tem que Tem que Mostrar Rápido Porque o ano já tá acabando Eles não tem muito tempo De marketar o jogo, sabe? Porque nenhum desses foi mostrado Não é tipo um Metroid Que a gente já sabe Que tá em desenvolvimento Não é um Zelda 2 Que a gente já sabe Que tá em desenvolvimento Não, seria um jogo Que ninguém sabe Da existência A não ser a gente Que olha rumores, né? Mas o público geral Não Então eu fico meio que curioso Pra ver qual que é o plano Da Nintendo Pra esse final de ano Porque a Nintendo Sempre tem Um lançamento bom Pesado Pro final do ano Eu acho que ela Costuma às vezes Contar muito Com O público certo De certas franquias dela Tipo o Mario Ela chega assim Vou lançar o Mario Mês que vem Vai vender pra caralho Mesmo que falte um mês Será que Pode continuar Desculpa Não, é porque eu pensei Assim Vamos lançar então Fazer esse tal Mario 3D All Star Aí a gente vai soltar Mario 64 Mario Galaxy Só título de peso É compra certa Da galera Por mais que o jogo Seja repetido Então ela pode estar Contando com isso Olha Eu dei uma olhada aqui Só pra dar uma Uma vista nos jogos Que estão pra sair É aquela DLC Do Cadence of Hyrule Que é um joguinho De música legal Bravery Default 2 Sem data certa No More Hero 3 Também sem data certa Mas é pra 2020 Então Tem até jogos Pô aqui Bravery Default No More Heroes São jogos conhecidos Mas Não são produção De first party Não é Não é aquele First party Nem o Cadence of Hyrule Sim Nem o Cadence of Hyrule Quer dizer Essa lixinha aqui Tá um pouquinho defasada Porque a gente sabe Que tem também O Pikmin 3 Que vai sair em outubro Então Tem um first party Pelo menos Mas Pô Sei lá Acho que eu nem conto Muito o Pikmin Porque É um port do Wii U E Sei lá A Nintendo Parece que tá aportando Isso meio que Pra dar um filler Porque eles postaram Tipo No Twitter Não teve muito marketing Foi esquisito Foi do nada O anúncio Então Por ser um port do Wii U Acredito que Deve ter sido Tipo Meia dúzia De pessoas Que estão produzindo Esse Esse port Então Não é como se Ela tivesse jogado Uma equipe Pra poder Transferir ele Pra essa data De agora Então Tem isso Pelo menos Eu tô Eu não sei Se pode ser Essa estratégia Mas Me confirma Se eu estiver errado O anúncio do Paper Mario Ele foi feito Quanto tempo antes Do lançamento do jogo Vocês tem essa noção? Posso dar uma olhada Exatamente Não sei exatamente Mas acho que foi Bem pouco tempo Então Foi bem pouco tempo Às vezes A Nintendo Não sei Fazer a troca de direção Fez com que eles Quisessem Fazer um anúncio Muito próximo Do lançamento Pra a hype Ser uma coisa Bem grande E não perder Ao longo do tempo Então Às vezes Eles estão Criando uma estratégia Mais parecida E às vezes A gente vê Um jogo Ser anunciado em outubro E lançado em dezembro Por exemplo Não faz sentido Cara Eu vi que o anúncio Do Paper Mario Foi dia 14 de maio Foi o announcement Trailer dele Sim E ele saiu Na mesma data Que o Ghost of Tsushima Que foi Julho né Então Dois meses Então é Muito pouco tempo De anúncio Pro jogo Então às vezes Pode ser uma nova Enfim Um novo jeito De eles Anunciar os jogos Novos Porque Paper Mario É um jogo Relativamente Grande deles Tem nome do Mario É igual Pokémon Tem nome de Pokémon Vai vender Pois é Só que aí também pode Aparecer o seguinte detalhe Vou lançar um Paper Mario Por mais que ele tenha Uma gimmick específica Do jogo Ele não vai trazer Uma grande inovação Porque é um Paper Mario Vai ter o mundo de papel E é um jogo de RPG A galera já conhece Como é que funciona RPG entre aspas Porque é RPG entre aspas Mas assim A galera já entende Como que o game funciona Então às vezes Se der muito tempo De anúncio O lançamento Pode esfriar A hype Diferente de um Zelda Por exemplo Você vai lançar Um Zelda Tipo o Breath of the Wild Você anuncia A parada Você pode deixar Rolando O lançamento Demorado E a época Vai ser alta Porque a galera Quer ver o que vai acontecer Exceto agora Com o 2 Porque o 2 É só uma continuação Com o jogo Que já existe A não ser que ela Vê inventar muita moda E coisa que ela Não falou pra gente Ah, o que pode ser Bem provável Eu não duvido E aí eu fico Eu tô muito curioso Pra ver O primeiro vídeo De gameplay Do Breath of the Wild Pra gente saber Realmente se vai mudar Muita coisa Ou não, sabe É muito difícil A Nintendo lançar Alguma coisa Que não mude É Ela quer sempre inovar Com alguma coisa Mas olha Por exemplo Majora's Mask Ele pegou muita coisa Do Ocarina Mas ao mesmo tempo Ele tem uma mecânica Que nenhum outro Zelda Tem, né Exatamente Exatamente A Nintendo é foda Ela produz as paradas Que a gente É familiar Mas é novo E eu fico Já que a gente entrou em Zelda Quero saber de vocês Vocês acham que o rumor Do Skyward Sword É o real Cara Eu não sei Porque tipo Assim Eu queria entender O motivo De eles fazerem isso Com esse jogo Primeiro É por causa do controle É por causa da game É por causa do que Porque tipo Tem muito jogo Que seria interessante Jogar de Zelda Jogar pro Switch Primeiro também É Mas eu acho Que é um jogo Que não teve um remake E a galera Tem falado muito disso Ela tem meio que Fazendo um remake Na ordem Já saiu O Ocarina of Time Majora's Mask 3D Aí depois saiu Wind Waker HD Saiu Twilight HD Teve o remake do Como é que chama? Do Link's Awakening Do Link's Awakening Pode ser, cara Mas É É um bom argumento Eu retiro o que eu disse Tem razão Não, mas a sua pergunta É muito boa Porque Pô, vou pegar logo Um jogo que tem Um controle tão específico Pra ser usado E botar num console Que não tem o controle É muito louco É, justamente E eu vi uma parada Cara, que eu fiquei De cair o queixo É O Pikmin 3 É Do Wii U, né Ele Foi anunciado Pro Switch Super Mega aleatoriamente Pelas redes sociais Chegou Lançou um trailer Olha aí Pikmin 3 Deluxe Edition Vai sair pro Switch Do nada Entendeu? Isso eu achei muito esquisito A Nintendo fazer Uma parada dessa, sabe? É Porque, pô Por mais que o Pikmin Não seja o Mario Um Zelda da vida Ele é Um jogo do Miyamoto Pô, o cara tem peso O jogo tem peso E tem uma fanbase Muito grande também E eu achei muito esquisito A Nintendo fazer isso E aí Na hora que ela lançou Esse trailer Eu falei assim Hum Eu acho que eles vão Anunciar um Direct Tão cedo Porque senão Eu tinha segurado Pra poder lançar Junto com o Direct, né? E E esse Pikmin 3 É um dos últimos jogos Da Nintendo Que tão ainda presos Na plataforma Fadada ao Doomsday Que é o Wii U Faltam agora Só os remakes Do Zelda E o Mario Que tem um Se o rumor do aniversário For correto Eles vão fazer um port É, incluiria até o 3D World Também Pra resgatar o do Wii U Morto, né? É Mas assim A tua pergunta é boa Só que, pô Se eu fosse um rumor Meio Meio aleatório Pela internet Eu ficaria com o pé atrás Mas brotou um anúncio Numa loja gigantesca, velho Em defesa Da galera Que é Skeptical, né? Tem que botar dúvidas A Amazon já errou Algumas vezes Ela botou Tipo Persona 5 Pro Switch E até agora A gente não viu Persona 5 no Switch Então, tipo assim Por mais que Seja interessante Eu acho ainda mais Suspeito pelo preço Estar aumentado Porra, por que Que o preço vai estar Aumentado, né? Isso que me chamou É 20 libras Isso me chamou Muita atenção Porque Não foi só Ah, tem um nome ali E eles erraram E acabou Não, eles erraram o nome E o preço Justo desse jogo Que tem um controle Diferente Isso que eu fiquei Muito curioso Então, mas aí Entra aquele papo Igual você falou No vídeo Que você soltou Aí atrás Deixa marcado No card Aí pra galera Clicar Depois do podcast E é, pô Cara Se você aumenta O preço Pode ser um indício De acessório Beleza Mas é muito específico Botar a Persona 5 Pra Switch E ele não aparecer Beleza Às vezes ela foi Colocar todas as Plataformas vigentes Mas Zelda Pra Switch É uma coisa Plausível E o Skyward Sword É um jogo Que a galera Na internet Tem cogitado Que um remake Saia Pra que, né Tenha remake De todos os Zeldas Aí E o preço aumentado Pode ser um acessório Eu acho Eu acho que faz todo sentido Essas ligações No final Pode estar tudo errado Eu posso estar Completamente Jogando Jogando só o verde mesmo Mas faz sentido A argumentação Pelo menos Nossa, cara Mas é complicado Tipo, você É que nem Na época do Do jogo Do original Tipo, você Empurrar um Um acessório a mais Ali pra pessoa Poder Precisar jogar É muito complicado Porque isso Quebra muito Nas vendas Sabe Então Eu não sei, cara Se seria a melhor Opção Então É esse assunto Que eu ia tratar Com vocês agora Vocês acham que Vamos supor Que o port Seja real Qual que vocês acham Que é a melhor Maneira da Nintendo Abordar Esse remaster Seria botando Um acessório Que imitaria Um Wii Remote ou De alguma forma Fazer funcionar O Joy-Con Pra ser como se fosse O Wii Remote E o Nunchuck Aliás Só fazer um adendo Que eu vi algumas pessoas Falando que o O Skyward Sword Não usa A sensor bar E consequentemente O pointer Mas ele usa sim É na hora de você Sincronizar Toda vez que o controle Sai de sincronia Você precisa sincronizar Ele usa a sensor bar Então Ué, não seria o giroscópio não? Na hora de sincronizar não Ah Na hora de sincronizar Você tem que apontar Pro meio da tela E ele lê o pointer Pra sincronizar Que você tá apontando Pro meio da tela Então Talvez o cientista Não precise mais? Então Exatamente Eu não sei te dizer O quão Eficiente o Joy-Con Seja Pra nunca Desincronizar Porque imagina Se ele sair De sincronia O que você vai fazer? É, como é que você vai voltar Tipo assim Você tem que encaixar No Switch de novo Tipo É uma Mesmo assim O que encaixar no Switch Entraria em sincronia Sabe? Então tipo assim Eu não sei Que tipo de coisa Eu não sou engenheiro De tecnologia Pra saber O que eles vão fazer Ou se o Joy-Con Funciona Melhor Que o Emotion Plus Sei lá, brother Só sei que tipo assim Eu acharia melhor Se eles fizessem O Joy-Con Funcionar Como se fosse O Remote E o Nunchuck Não precisasse De uma sensor bar Não precisasse Dessa sincronia Porque eu Volta e meia Precisava sincronizar Não era tantas vezes Mas eu precisava A cada Uma hora Assim mais ou menos Eu percebi que tava Um pouquinho fora Do ponto Aí eu parava E sincronizava O ideal É que isso não aconteça Né cara Que isso era um incômodo Apesar de ser Pouco Ainda achava Bem chatinho Sim É mas aí Eu penso assim Só esclarece pra mim Porque eu não tenho Switch O infravermelho dele É embaixo É embaixo Então como pointer Não tem como funcionar Mas assim Até onde eu sei Com toda a propaganda Que a Nintendo fez O Joy-Con Tem não sei o que HD e tal Parece que ele é um Aí tá o Wii Remote Muito fodão E aí ele conseguiria Simular o movimento Da espada Igual o Wii Remote Plus faz Então não vejo problema Eu fico pensando Porque Você já jogou O Mario já Né O Koi e o Odyssey Sim E Os movimentos São bem precisos No Joy-Con É uma coisa bem tranquila De você Usar ali Assim Eu acho que Você lembra No Sky-Watch Você Tinha uma Eu não lembro se era O Arc Flash Ou se era o Boomer O O Slingshot Eu não lembro direito Qual item que era Mas um que você tinha que apontar Você podia apertar O pra baixo No direcional Do Wii Remote Que ele sincronizava Pro meio Da tela Uhum Uhum Então A não ser que Tipo assim Seja só isso Que você precise Pra poder Fazer essa sincronia Do Joy-Con Aí eu acho Beleza Só aperto pra baixo Ali na hora Você aponta Aperta pra baixo E acabou Entendeu Você fica nesse ritual Eu tô pensando Na possibilidade De não precisar Sincronizar Você entendeu O negócio É uma coisa Tipo assim Já tá Tipo assim O controle É muito difícil De sincronizar Mas olha Por exemplo Olha por exemplo O O O Move O PS Move Que você usa Com o VR Por exemplo Você precisa Daquela Playstation Câmera Pra ele poder ver Onde você tá Entendeu Que seria Como se fosse Uma sensor Mais ou menos Entre aspas É um negócio Que você detecta Onde a posição tá Ele tem aquele jogo Que lançou no início Que é um jogo Que tem vários minigames Não sei se você lembra Desse jogo One, two, three, switch É verdade Esse jogo Você precisa De sincronia No Joy-Con? Não Mas eu diria Que ele não usa Tanto Com tanta Precisão Como se fosse Uma espada Sabe Mas eu lembro Que quando eles Fizeram a propaganda Do Joy-Con Tipo Ah Se você Pedia Como se estivesse Colocando água No negócio É isso aí Vibrações É isso aí Eu boto fé Eu acho que Talvez o acessório Seja um acessório Ah sei lá Velho Eu sei que Na minha opinião O melhor coisa que seja É eles darem um jeito De funcionar com os Joy-Con E aí Levanta uma dúvida Que a molecada Tava se perguntando Pô Eu não vou poder jogar Com o Switch Lite Não Não vai poder jogar Com o Switch Lite A não ser que você Compre o outro Joy-Con É verdade É óbvio É óbvio É porque O pessoal fala Isso não vai acontecer Por causa do Switch Lite Mas porra Olha o Mario Party Mario Party também Não dá pra jogar Mario Party Com o Switch Lite É Todo mundo que compra O Switch Lite Já tá sabendo Que vai se fuder Com muitos jogos É cara O Switch Lite É Ele é mais visado Às vezes Pra pessoa Que tipo assim Gosta de jogar Um indiezinho Também E tal Os jogos Não tão Que precisa De Joy-Con Sabe É um single player Mais Mais tradicionais É Exatamente Então Então é isso Alguma outra coisa Que vocês queriam ver Do Skyward Sword Eu particularmente Queria muito ver Se eles melhorassem A parte da É Da exploração aérea Tá ligado Porque Eu achei que Aquele controle Com aquele pássaro lá Não é que o controle É ruim Mas você meio que Você não faz nada Tá ligado Na parte do ar Aí pô Mão maneiro Pô Zelda que você voa Pô Todo mundo gosta De voar Aí você vai E você não faz Nada demais Em cima das praças Você tem um Se não me engano Tem um bosque Que você faz No ar Mas De grandiosidade É só isso O resto É só um Um mapa vazio Pra você chegar De um ponto Pra outro Com certeza Aquelas ilhas São muito espaçadas As ilhas voadoras Tem muita distância Entre elas E também Igual você falou Você fica ali voando Só que muitas vezes Você tá se preocupando Em manter O gameplay ali Com o seu controle Pra fazer você não morrer Não morrer caindo Eu acho que Uma coisa que eu queria Que melhorasse Acho que era A animação Do combate em si E eu acho que Hoje em dia Eu acho meio travada Porque tipo assim Parece que só o braço Que mexe assim Que fica meio maluco Enquanto o corpo Fica parado Estático Sabe Então acho que Poderia melhorar Um pouco dessas coisas Eu acho que Muitas das animações Foram sacrificadas Pra poder fazer Aquele movimento Preciso da espada Mas fica esquisito Mesmo Mas o negócio Que eu queria também Ver em relação A gráfico Era um visual Que não ficasse Com brilho Tão alto Porque o jogo Parece que é muito branco Nossa O Oscar de Sword É bem branco mesmo Cara Eu tenho tanta pena Do Oscar de Sword Porque ele foi Um estilo gráfico Tão ousado Tão diferentão Sabe Só que Foi lançado Pra quê? Pro Wii Um console Que pô Tava todo mundo Migrando pra HD Tinha um jogo Saindo em 1080p Os negócios Com um monte De tecnologia gráfica De direito E o Switch Em 480p Sendo que o 480p Dele é esticado Pra poder entrar Em widescreen O widescreen dele Meio que fake Widescreen né Eles usam Uma tecnologia Que estica Então porra Eu fiquei com Muita pena Porque Eu acho que Pode ser um caso Cara Que esse remaster Seja parecido Com o do Wind Waker Que o remaster Do Wind Waker Ficou lindo No Wii U Então eu acho Que o Skyward Sword Tem o potencial De ser também De chegar Com um gráfico Muito bonito O que eles pediram Melhorar A HUD Do jogo Que tipo Aparecer o controle Do lado Assim da tela É muito feio Cara Nossa Que isso era lamentável Você perde a imersão Um pouco Ai Enfim Mas eles pediram E ainda tinha uma Que era tão feia Não sei nem se é mais feia Ou menos feia Mas era horrível Que era do Twilight Princess De Wii Que ficavam os botões Gigantescos No canto da tela A época do Wii Foi uma época Sombria Né cara É Pô Sinistro Pô cara Mas eu acho Que de essencial Cara Do Zelda Do Skyward Sword Eu acho que é isso Que é um jogo Que Contanto que o Sensor de movimento Funciona direitinho É um jogo Muito divertido E não tem tantas Coisas que eu Queria melhorar nele Acho que seria Essa questão Do ar mesmo Do céu Talvez fazer Uma mecânica Parecida com o que Eles fizeram Com o Wind Waker Que eles melhoraram A velocidade Do barquinho Botaram As partes mais chatas Pra ser mais rápidas De achar a Triforce Então eu acho Que se eles Derem uma atenção Pra melhorar Esses esquisitos Mais básicos Talvez seja legal Tem aquele esquema Também do Tem aquele esquema Do Demise Que ele vai acordando Também Como é que funcionava A minha Ah o bichinho Ficava Tinha níveis Tipo o céu No Dragon Ball Ia ficando cada vez Mais perfeito O bichinho Lá no buraquinho Lá no buraquinho Lá no buraquinho Que do Galá Esqueci o nome Então Você enfrenta Esse bicho Algumas vezes Né Sim é repetitivo Infelizmente Então eles podem Melhorar uma coisa Nisso aí também Mas de história Eu acho Uma das melhores histórias Que tem em Zelda E uma coisa Que me incomodou Só um pouquinho Mas é só porque Eu quis ser um pouco Exigente É que ele tem Poucas áreas Pra explorar Você tem aquela Floresta Acho que são só três Se eu não me engano Só que aí você vai Volta no tempo Lá Fica Você explora muito Do mesmo lugar Só que ele tá Só alterado Mas acho que é só Por causa do tamanho Mesmo do DVD Do Wii É né cara E mano Eu acho que se eles Arrumar essas coisinhas Eu acho que tá um puta jogo Que Eu acho que Posso estar errado Vou até conferir As vendas dele Mas eu acho que Não é um jogo Zelda Que eu ouço muito Falar Sabe É em termos de venda Dentro da franquia Zelda Ele não bombou tanto não Eu tô até abrindo aqui Pra dar uma olhada Nas vendas dele Mas tem alguma outra coisa Que vocês queriam mudar No Zelda No Skabat Sword Ou isso aí mesmo Acho que é isso cara A história Acho que ela é muito boa A história em si Não mudaria muita coisa não Entendi Ó O jogo ele foi Extremamente bem recebido Tô abrindo aqui As notas dele 93 9.5 10 10 40 na Famitsu Então teve Teve notas muito altas Então eu acho que É uma possibilidade Do jogo Do jogo voltar O jogo Ele No final de dezembro Ele vendeu menos que 320 mil unidades Isso era abaixo Das vendas equivalentes Dos jogos recentes Do Zelda de console Portátil Então ele realmente Não vendeu tão bem Assim É poderia ser uma chance Da galera Conhecer o jogo Sim E é isso aí Cara Do questão do Do Mario Vocês acham que a gente Pode ver Ver esse Anúncio dele Via Via Twitter Igual eles fizeram Com o Com o Pikmin Ou vocês acham Que o Mario Merece um Mario Direct Nossa é claro Que merece Um Direct Pô o Mario É a cara Do Nintendo Se fizer Nossa se fizer No Twitter Eu vou ficar chateado Engraçado Você falar em Mario Porque a Nintendo Recentemente Entre aspas Mas faz pouco tempo Ele postou uma foto Do Mario Tipo deitado Na cadeirinha de praia É maior suave E é só isso A foto E tipo assim E é uma foto Muito discrepante Porque tipo Não tinha Não é uma Tipo assim Como se fosse Uma foto Assim que Sei lá É pra Ah boas festas Enfim É só uma fotinha dele Aí muita gente Começou a falar Tipo Mario Sunshine Remake Eu vi a galera Pensando nisso Mas poderia ser Alguma coisa Com o Odyssey Alguma coisa nova Não sei Mas é tipo assim Quando você vai ver O modelo desse Mario Ele tá um pouquinho Melhor Do que o modelo Do Odyssey Falaram que mexeram Nos mamilos Mas ele sumiu Quase Galera Repara O tamanho Da geringonça Do Luigi Já viu Esse negócio Nossa não O pessoal Tirou uma foto Tava o Luigi Meio que de cueca Ou de sunga Não sei E aí O pessoal Calculou A altura do Luigi E calculou A altura Do volume Que tinha No negócio E aí Calcularam o tamanho Porra Eu não esperava Menos da internet Mas tudo bem A internet Mas você vê Esse Mario Tipo Essa foto aqui Tá Tipo Não parece aquelas Fases que tem No Odyssey De Da fase Tem a praia E tal Porque tem uns barquinhos Tá tipo assim Como se fosse uma Uma coisa mais Diferente Menos fantasiosas É Por isso que Pode ser Mas tipo Eu não sei porque A Nintendo tá fazendo isso Não faz sentido A Nintendo é foda Né cara E eu lembro também Que teve uma galera Que viu uma foto Não lembro de que Que tinha um castelo Da Peach No fundo E agora que eu tô vendo Essa foto do Mario Realmente Só stake o Mario Fica tranquilo O Mario E aí só isso Mas eu lembro Que teve uma galera Que viu uma foto Do Mario Que tinha o castelo Da Peach No fundo E o pessoal Tava comparando Esse castelo Da Peach Com outros castelos E o pessoal Percebeu que a semelhança Maior Era com o castelo Do Mario 64 E aí o pessoal Já ficou assim Eita nóis O que isso quer dizer Mario 64 remake Né Só que aí não Isso era uma arte Que a Nintendo Já usava há mó tempão Pra divulgação mesmo Só que era tipo Coisas de Mais impressos Né E aí tipo Ninguém quase nunca Via essa imagem Circulando na internet Mas É uma imagem antiga já É tipo aquele Render do Link Do Twilight Lembra o Caio? Qual? Então aqui tava Um render Do Link Do Twilight Princess Na mesma posição Aquela escrota dele Que tava segurando Uma espada Ao contrário Ah tá E aí A Nintendo Tinha feito Um render Desse Muito foda Realista pra caralho Todo mundo Puta que pariu Twilight Princess Vai ser nesse gráfico Porra Vai ser foda Mas aí Eu só acho Fora de contexto Tipo Essa foto Do Mario Em si Pelas postagens Não tem nenhum sentido Por isso que eu fico Meio assim Então eu não sei Só que assim Eu não me surpreenderia Eu não me surpreenderia De jeito nenhum De ver a Nintendo Anunciando uma coisa Pro Mario Por rede social Porque ela não é Nunca foi assim Uma grande Comemoradora De aniversários Ela faz uma ediçãozinha Ou outra ali Especial Mas Nunca é um Oh meu Deus Um super Um super ano Vamos fazer um super ano Maneiraço Em homenagem Ao nosso personagem Principal Vamos ver né É Vamos ver Então Tô vendo aqui Na foto Na foto Na Nintendo Japonesa A mesma foto O que tem a mais É tipo Hashtag Summer Hashtag Nintendo Olha aí É porque chegou o verão É só isso Se for só isso Nossa Vai ser muito triste Parece ser coisa Da Nintendo mesmo Né cara A gente Querer ver Alguma coisa E não é nada É só Colocar um Tiozão Na social media Da Nintendo É Quando você não soubesse Que os fãs estariam malucos É A Nintendo só quer fazer Tipo Divulgar o Verão da Nintendo O Animal Crossing Porque vai chegar Coisa lá Porque cara O que tem de coisa Animal Crossing Agora Nas páginas da Nintendo É impressionante Ah Mas eles estão Mais que é certo mesmo Animal Crossing Vendeu para um inferno Vendeu Para um sucesso Absoluto Nossa Eu joguei Eu fico surpreso Os números Cara É um número Muito bizarro De venda Com certeza Que isso Que porra foi essa Muito bom Estou sem querer Que susto Que eu levei E a gente Beleza Então Só para fechar O rumor do Mario Vocês acham que vai rolar Esse rumor E se sim Quando você acha Caio É Eu esperaria Uma coisa Igual ela costuma fazer Com grandes títulos Lá para novembro Que aí ela fatura No natal Ela costuma fazer Isso com muitos jogos Não fez Não fez com alguns Que me surpreendeu Tipo O próprio Breath of the Wild Eu esperava Que ela fosse lançar Um jogo Para natal Para a galera Comprar muito E não foi O que ela fez Mas A gente está Com o tempo Apertado Estamos em agosto Se ela chegar Amanhã A gente falar Remake de vários Mario Em 3D Vai sair daqui A um mês Ou dois meses Não me surpreenderia Porque foi Igual ela fez Agora com O Paper Mario Mas se for rolar Eu acho Que ela Poderia fazer Um remake Pelo menos Do 64 E do Sunshine Se não quiser fazer Do Galaxy Que é muito recente Tudo bem Mas 64 É um negócio Que a galera Está com saudade E Sunshine Envolve tanto Saudade Quanto com Pouca gente Ter jogado Que o Gamecube Não vendeu tanto Aham E muita gente Fala que o jogo Não é em si Muito bom Então às vezes Poder ter uma melhorada Boa Exato Eu não gostei Muito do gameplay Dele não Dos Mario E os 3D Eu diria Que ele é o pior Realmente Mas eu gosto Dele ainda Ele tem um fator Muito nostálgico Para mim Que ele foi um dos primeiros Jogos que eu joguei No Gamecube Que eu era Um das poucas pessoas Aqui da cidade Que tinha um Gamecube Aí tipo assim Falando nisso Deixa eu compartilhar Essa curiosidade Que eu vi hoje Eu estava fazendo Uns anúncios Na internet De coisa velha Que minha Para vender E entre elas Eu olhei Na prateleira Que tinha o Mario Sunshine Cara Eu fui comparar Na internet Para fazer preço justo O Mario Sunshine No mercado livre Mais barato Está 250 reais Nossa Vé O negócio está virando Raridade já Exato É mais um motivo Para ela lançar ele Pode ser Pode ser O pior é que Seu jogo da Nintendo Não barateia Nem esses jogos Muito antigos Né cara É Bizarro A Ana Está querendo jogar Aquele Samus Returns Do 3DS Só que O Samus Returns Está caro ainda Ela está desanimando De comprar Cartuchinho É Tenso É verdade Vai ser difícil É vai mesmo Cara Eu estou com vocês Eu acho que A Nintendo Pode fazer esse esquema Do Mario Do Paper Mario Igual ela fez E vai ser um caso De ela sair em novembro Por exemplo Ela teria até Ela teria um mês e meio Para ela poder anunciar o jogo Né Então tem tempo E como a Nintendo Ela Ela costuma Tipo Ah Direct daqui a dois dias Beleza E é isso aí É A gente pode ver Tipo assim Semana que vem A Nintendo fala assim Ó Próxima semana vai ter Um direct aí Fica tipo duas semanas Entre o Indie World Né Sim Eu acho que fica Fica um espaçamento legal E vai ter jogo do Mario Eu espero Aliás O povo está escutando Já anunciaram Um direct Você perdoa nós Mas a gente está gravando antes É Hoje Hoje é dia 18 de agosto Só para Ficar marcado aqui Mas é isso aí mano E eu acho Agora Quero passar Pro Metroid Que é um outro jogo Que a gente Viu aí da Nintendo E a gente ainda não sabe muito A gente sabe que o jogo Não estava nos padrões Que a Nintendo queria E Estava fora da retro Né Que produzia os outros Metroid Primes E aí Depois que sofreu Esse reboot Ela botou de volta Na mão da retro Vocês acham que Até agora Eles podem ter aproveitado Eles falaram que começaram Do zero né Então não aproveitaram Mas vocês acham que a retro Ele já está um pouco Mais à frente No jogo Você acha que vai sair No aniversário do Metroid Ano que vem Não sei Cara Eu fico meio em dúvida Porque tipo Eles começaram do zero O jogo né Uhum Então Eu não sei Porque tipo Eu vejo a Nintendo Preza muito pela qualidade Então Tem que ver Faz quanto tempo Que eles anunciaram Que mudou de estúdio Vou dar uma Comperes Tem mais de ano Eu acho que tem mais de ano Faz tempinho Eu acho que tem Pelo menos um ano Com certeza Não então Se fosse um ano Tipo Com certeza Não vai ser o ano Que vem que vai lançar Em janeiro de 2019 A notícia aqui É Cara Eu acho difícil Só que assim Começar do zero Não quer dizer Que é zero O material que ela tem Ainda mais a retro Porque ela poderia pegar Materiais do Metroid Prime 3 Que foi o Para o Wii E pegar bastante coisa Para aproveitar Modelos Ah não Ah não Caio É mas não sei Porra Do Wii cara É Então Mas eu digo Eu digo assim Em termos de física De engine Tem muita coisa Para melhorar Com certeza Só que O Metroid Tem aquele jeitão O próprio Metroid Prime 1 De Gamecube Em termos de mecânicas É muito parecido Com o Metroid Prime 3 Então se você vai Manter ali A linha Metroid Prime É porque do Gamecube Para o Wii Não mudou nada É tá Você tem razão Mas porra Se você for manter A linha Metroid Prime Você não pode fugir Tanto do que já existe Certo Essa é a minha ideia É Mas Mas não sei Eu acho que É vamos ver A gente precisa Mas acredito que o ano que vem Esse ano E ano que vem Eu acho muito cedo Mas É Talvez o ano Sei lá Final do ano que vem Mas sei lá É muito pouco Eu acho que tipo assim Aliás Vocês acreditam que Zelda Ainda esse ano Zelda Breath of the Wild 2 Ah não sei mais Eu queria Eu botaria Se ela tivesse ainda Manifestando sinal de vida Mas tá difícil É Eles não falam nada Não tem nenhuma especulação disso É porque eu fico indignado Porque o jogo Tá com o mesmo gráfico Do último jogo Provavelmente vai usar A mesma física Mesmo tudo Só vai criar uma coisa nova Em cima disso Por mais que ela crie Mecânica Então tipo assim Desenvolvimento do jogo Deve ser muito mais rápido Muito mais rápido Nem com o cabaradinho Vazar alguma coisa No Red Ninguém pra vazar nada Ninguém vaza Irmão Os vazamentos Nunca saem da Nintendo Quando sai tipo Amazon Igual a gente tá vendo A Nintendo É uma empresa sinistra Ninguém vaza nada lá Mas eu tô pensando Será que tipo Esse Zelda ali Vai ser passado No mesmo No mesmo Mapa Do primeiro Ou vai ter Um mapa totalmente novo Que a gente não sabe ainda Cara então O Aonuma falou pra gente Que ele quer Ele ainda quer explorar Essa Hyrule Que ele criou Então eu acredito Que vai ter Esse mapa Porém eu tô achando Que esse mapa Ele vai ser usado De uma forma diferente Eu pensei em algumas Tipo um mundo divertido No mesmo mapa Tipo Mais ou menos Do Zelda Eu pensei Num esquema De tipo Subsolo Como a gente viu A Zelda e o Link Meio que escavando Fazendo escavações Poinas antigas E tudo mais Eu imaginei De ter um sistema Onde você acha Tipo uns shrines Que se liga Pelo subterrâneo Sabe Então você tem A vista de cima De Hyrule O mapa O Overworld E tem o Underworld Tá ligado Sim Mas aí você manteria A Hyrule antiga Sim É porque aí O único jeito De você criar Coisa nova É ou tu ir pra baixo Ou tu ir pro oceano Ou pro céu Exatamente A minha outra teoria É ir pro céu Porque tipo assim A gente viu o negócio Começando a levantar voo No final do trailer Do Breath of the War Sim Isso aí é foda Então isso é suspeito Aí tá vendo O rumor Do Skyward Sword É isso aí É o Zelda Novo Isso É escrever Skyward Sword Pra referência ao céu E aí o povo Confundiu tudo E por que que tá mais caro DJ Ah porque Não entendo Tá doido É porque já Já vai ser lançado Com uma edição Game of the Year É Pô porra É edição que já vem Com os Expansions Pack Entendeu Por isso que tá caro Isso aí No próprio Prep Já tem aquele esqueleto Do baleão violento Lá do Skyward Vem um suíte Pô É isso aí Eu compro então Pô Nesse preço Eu compro meia dúzia É verdade Mas Mas então Cara Eu acho Cara Que ainda é possível Zelda Final do ano Porque agora Esse papo do Paper Mario Me convenceu De que tudo é possível Irmão Porque o Paper Mario Foi muito estranho mesmo Então Eu acho que o Zelda É possível Mas se o Zelda For possível Eu já descarto o Mario Porque acho que a Nintendo Não ia queimar a carta Do Mario e do Zelda Ao mesmo tempo Sabe Sim Mas aí ela ia foder Com o aniversário do Mario Exato E aí Que não é novidade Pra ela É O Mario Geralmente As paradas de aniversário Do Mario Eu vejo Tipo assim Igual na época do Wii Teve Aquele Mario All Star De Super Nintendo Só que num disco Glorificado Com a capa do Wii Entendeu É E era tudo jogo velho É Tudo jogo velho Que a Nintendo Adora relançar E vender a preço cheio Mas que não era Nem Nem uma remodeladazinha Né cara Era o próprio O próprio game mesmo Rodava um emulador Ali no disco Entendeu Então Eu acho que Foi aniversário Foi aniversário redondo Né Não foi de 20 anos Eu não lembro Cara Acho que foi de 30 não Não Foi mais tempo né Não Ela tá fazendo 35 agora Ah tá Não Então deixa Eu pensei Se ela fosse Aproveitar só de 10 em 10 Fudeu É Aí fica complicado Mas eu acho que é isso cara Ou é Mario Ou é Zelda Eu acho que Um dos dois vai sair Ou Breath of the Wild 2 Ou uma coletana do Mario Barra Mario Remake Com certeza Eu fico bolado com esse descaso velho Ano que vem A franquia Sonic Faz 30 anos E a SEGA já começou Esse ano A falar que ano que vem Vai ser do caralho Nossa eu quero velho Eu adoro Sonic velho É nóis O Caio O Caio que é o especialista de Sonic Eu gosto mais de Sonic Que é de Mario Eu já falei pro Caio isso cara Pô Eu adoro Sonic Eu chamo pra caralho Eu assisti aquele desenho de graça Que era o Como é que chama? Aquele Sonic Sonic Underground É aquele Não Eu não sei se é o Underground Aquele Sonic Que parecia o Papalego Só que Papalego não Ou tipo Enfim Os bichos da Dos Tiny Toons Sabe Tipo Era uma coisa muito Escrachada Mas era muito engraçado É Tinha dois engraçados Que era o Sonic Da Red Hog mesmo Que chamava Isso Isso O Sonic É isso mesmo O Sonic Satan Porque passava no No sábado de manhã Era uma sigla 7 de 0 Da EAM de manhã Aí parece que é Sonic Satan Nossa Puta É nesse O Underground É aquele que tinha o Eles socavam os instrumentos É Que tinha os irmãos dele Nossa Esse era maneiríssimo Véi Qual que era o que tinha o Meninim? Meninim era o Sonic X Era o Anime Como é que era o nome? É o Anime Sonic X Horrível Ah tá Metade dele é bom Só a metade dele Esse eu assisti Pô Podia ter feito um Porra Um anime muito foda Esse Meio que cagaram Mas tá bom Cara Depois do Sonic 2006 Onde o Sonic Beija uma humana Nossa É Esse Não Esse É É melhor ficar quieto Ele não beija a humana A humana Beija ele dormindo Beija o cadáver De um animal Tendo que essa humana Essa humana Veio diretamente Do Final Fantasy XV É sim E o jogo é muito falho Véi Nossa Pelo amor de Deus Aquela luta com os do Silver É horrível Nem me lembra disso Véi O ouvido dói Só de lembrar Mas e jogo bom Que jogo bom Então Aí é o que a SEGA Tá falando Ano que vem 30 anos do boneco E a gente vai fazer Um aniversário maneiro Pra ele Já tá prometendo Esse ano E a Nintendo Tá aí Cadê o aniversário Do Mario e do Zelda Nada Cadê eles Hashtag We do what Nintendo don't Exato Cara Eu acho que é isso Então Se tem algum outro jogo Que vocês acham Que a Nintendo Pode mostrar Recentemente Não só pro final do ano Mas em breve Vocês acham que vão ter Algum jogo dessas Se sim Qual Cara A gente não tá conseguindo Cogitar nem Mario e Zelda Quanto mais outro Nossa cara Não sei Kirby Não Kirby já Teve um recentemente Já né Teve Teve Kirby de Switch Teve Teve o Stars Alive Isso Eu sou por fora Eu não jogo Kirby Eu não gostei Eu tentei e não gostei Mas aí Vai do gosto de freguês Lewis Mansion já teve Aliás Lewis Mansion Eu não sou esse ano Não Ano passado Ano passado Cara Não posso Não sei Metroid Quer dizer Metroid não É F-Zero Será que Do nada Assim F-Zero F-Zero Já tá mais Que apodrecido F-Zero Tá virando fóssil Cara Eu fico triste Mais com F-Zero Eu podia fazer um Super Mario RPG Meia Sabe Com esse nome Super Mario RPG 2 Não quero mais Paper Mario Quero Pô Eu concordo contigo Cara Paper Mario É um negócio Que podia ter parado Lá no Gamecube Nossa Porque os dois É bom E depois Ai Não gosto nem de falar Cristeza O foda do Mario RPG É que tem ideia da Square Né cara Eu não sei como é que tá A parceria com a Nintendo Chama Square Pra fazer jogo Pelo amor de Deus Eles não vão lançar O Kingdom Hearts Pra Switch Aí ó Já conversa Pô Vai lançar Kingdom Hearts De musiquinha Em vez de lançar O Kingdom Hearts 3 Vai lançar o Kingdom Hearts De musiquinha E você vai jogar Eu sei Vou jogar Eu tenho certeza Você vai jogar Eu não financia essa merda Hashtag pra Thay Para de comprar esses jogos Merda Thay Eu quero saber Se você não vai jogar Eu quero saber Não vou cara Vai jogar sem pagar É Ih ó Ixi Ih Não mas esse jogo Eu me recuso Eu me recuso Me recuso de jogar Eu vou jogar Só pelo meme Não mano Existe jogo bom A gente tá Saindo de jogo bom Pra falar de jogo merda Não sei por que Super Mario RPG Eu acho difícil Sair um Super Mario RPG Por causa da Square Eu não sei Como é que tá A parceria deles Não deve tá ruim Porque eles tão fazendo Bravery Default Que é da Square Então Mas ao mesmo tempo Cara A gente vê O descaso Que a Square Teve adicionando O Cloud Pro Smash Com pouquíssimas músicas Mas aí vai do outro lado Mete um Um Dragon Quest Lá com Não sei quantos personagens Mesmo que seja skin No Smash Então Eu acho engraçado Cara Essa relação com eles Eu não sei Dizer ao certo Se a Se a Nintendo Queria Gostaria de deixar Um Mario Na mão de outra Empresa Agora Sabe É mas é só ela pegar E fazer um RPG Por conta própria Igual ela fez aqueles Mario & Luigi Sabe Aqueles RPG Ela pega e faz E faz tempo Que não sai um do tio Pô A gente tá esquecendo Cadê Donkey Kong Véi Faz muito tempo Que a gente não tem nada De Donkey Kong É A gente teve o port do Wii U Ah mas o É esse port né Ah velho É bom pra quem Porque Novamente Tem que tirar todos os jogos Que são exclusivos do Wii U E botar pro Switch Porque ninguém tem Wii U Entendeu Não mas eu quero um novo Novo New É mas aí eu acho Que tu tá considerando Que o mundo inteiro Não jogou E isso vai ser um jogo novo Sim Igual ela tá fazendo com o Pikmin Pikmin 3 tá nessa ideia Pô Toma aí Não vai ter Pikmin 4 não Foda-se Cara sabe que podia ter Modern Um novo Modern Pô Aí eu Nossa Aí eu ficaria feliz Você jogou Kai Modern Não sei se você jogou Cara Eu joguei Mas eu era moleque Não zerei Então tipo assim Eu não tenho muito apreço Nem memória pro Modern Nossa Eu acho que ele tem Uma famílias muito grande Até hoje em dia é bom O problema do Modern É que o criador Eu não vou lembrar o nome Do criador de Modern Deve pesquisar Mas o criador do Modern Falou tipo assim Pra ele a história finalizou Né Uhum Só que tem muita gente pedindo Tem um cara fazendo Tem uma empresa Tipo assim Fora do Nintendo Fazendo Modern 4 Que agora chama Outro nome Chama Odite Odite Sei lá Então Cara Eu não sei Porque tipo assim Eu não sei se vocês sabem A história de Modern O Modern 3 Era pra sair pro 64 Ele foi todo feito E pensado pro 64 Tipo tem Tem foto Tudo bonitinho Parece que ia ser um jogo Muito grande Só que aí O 64 Na verdade eles iam fazer Pro Pro 64DD Acho que é isso É Só que Foi um fracasso Né Então eles voltaram Atrás Cancelaram Todo O jogo Em 3D E fizeram Em 2D Tipo assim Eu acho que deve ter perdido Muita coisa Muita ideia No meio disso Então sei lá Cara Eles podiam Pelo menos tentar Fazer alguma coisa nova Dessa franquia Porque pô É muito legal E a galera Pede muito A galera Pede muito É um RPG Que se passa Tipo Sabe Cara Não é um RPG Tipo Que tem essa Coisa meio Clássica De RPG Que tem espada Tals É uma coisa mais É muito diferente É quase um RPG Sim Eu acho muito interessante Então Vamos ver Mas assim Se o criador Se o criador Falou Pô Acabou a história Ali no 3 Aí Vão rebutar Então Foda-se Aí é sacanagem Que o cara Mas acho que ele saiu Da Nintendo Ah Então Tá jogo livre Eu não tenho certeza Que ele É só ele não reter Os direitos Da franquia Pô Já sei Já sei Já sei Sabe qual o jogo Shige Sato Itoi Shige Sato Itoi Esse é o Sabe Sabe qual o jogo Que saiu pro Wii U E que a gente ainda não viu Pro Switch Star Fox Pô Quando você falou Do F-Zero Quando você falou Do F-Zero Eu lembrei de Star Fox Mas eu pensei Pô Foram revirar O cadáver Do Star Fox Fizeram aquela Bosta Será que vale a pena Aquela galinha assassina Que você joga Lá com aquela nave É uma merda Cara O Star Fox Pra mim É uma das franquias Que eu mais acho Que a Nintendo Perde A oportunidade Foda Porque Eu lembro do Star Fox Assault Do Gamecube Né Gamecube Teve o Assault Né É Acho que foi Então Assault Assault É É o que você sai Da nave Você atira Mas você pode Entrar na nave Também Pega esse conceito E joga nos moldes De hoje Imagina um jogo De nave Onde você tá No espaço Mas você Tipo assim Você começa o jogo Na nave Pum Tal Aí você Sai da nave Sem tela de loading Sem nada Você sai da nave E continua E continua a jogar Com tiro Na moral Em algum outro lugar Porra Dá pra você fazer Uma história Muito foda Em cima disso Com a gameplay Muito maneira Sabe Bom Isso aí É quase um resumo De Metroid Prime 3 É De certa forma Sim Mas o Star Fox Tem mais Tem mais ênfase Na nave Sim Com certeza E aí Pensa Como seria interessante Pensar num crossover Star Fox Metroid Ah Acho que a Nintendo Não ia querer fundir Essas duas Franquias Não É só o meu A minha animação De joguinho De navinha Que me deixa muito animado Pensando nisso Mas duvido que role mesmo Sim Mas é tipo assim Cara Eu acho que o Star Fox Eu fico muito chateado Com a Nintendo Por causa disso Sabe Porque Dá pra fazer um jogo Muito legal Muito legal Nessa parada E A gente Por exemplo Como é que chama aquele No Man's Sky No Man's Sky Faz algo similar Que você No Man's Life No Man's Life Cara E você pegar um Star Fox Uma vibe No Man's Sky Sabe De você tipo Ir pro planeta Nossa Ia ser muito agora Porra E quem você mesca Sabe com o que Com Star Fox Aquele Adventure Do Gamecube também Mas porra Mano O Switch ia aguentar Esse jogo? Aguenta Eu acho Não sei Eu vi uma tremida Não sei Aguenta Ah pô O Switch Você tá aguentando O Witcher Ah tá Entre aspas 720p Chorando ali Gritando Então Mas aí Eu acho que Esse jogo Seria mais simples Do que o Witcher Sim Você poderia colocar Os planetas Bem separados Aí dá pra Deixar muito buraco Tipo Mario Galaxy Sim Mano E eu Na moral Sendo um jogo Desse Você explorar Planetas diferentes Mesclando um gameplay De nave Clássico Do Star Fox Com Tiro do Star Fox Assault E porrada Melee Do Star Fox Adventures Mano Tem potencial De levar Got Em um jogo Desse Sim Concordo Mas parece Que o Miyamoto Quer ficar inventando Coisinha de usar Duas telas E fazer aquele jogo Cagadão É isso que eu fico Um pouco com raiva Da Nintendo Porque eu fico Eu admiro A parada da Nintendo Tipo assim Ah vamos querer Vamos inovar Só que as vezes Inovar Não significa Que você vai trazer Coisa boa Cara Concordo Mas perceba também Isso Mas perceba Que isso seria Essa proposta Que você trouxe Igual muitas Que a gente já discutiu Que a gente poderia Ser contratado Por ela Né Essa proposta Do Star Fox Que você falou É uma inovação Dentro do Star Fox Igual porra Zelda Ah o Breath of the Dragon Link pula Bela merda De inovação Mas pra Zelda É inovação Mano Eu fico puto É só isso Hashtag raiva Pistolaço Caio pistola Eu vou até Me segurar aqui Eu fico Eu fico muito triste De lembrar do Star Fox Porque Esse Star Fox Do Wii U Mano Eu peguei ele Pra jogar Aí vamos começar Né Vamos ver Já começou O gráfico Meio xexelento Parecia Uma Cornelie ali Muito parecida Com a do 64 Em HD Mas nada De grandes coisas Uns prédios Meio quadrados Um negócio Meio feio Ah e o que Que tem de gimmick nova Tem que olhar Aqui pra tela Da manete Do gamepad Né Vamos olhar Aí eu perco O controle Da televisão Tem que ficar Trocando de tela Pra outra Pô não precisava Ter inventado Aqui O próprio Wii U Já ia conseguir Rodar um joguinho Legal Igual a proposta Que você trouxe No Switch Então não dá Pra rodar de boa Sim Irmãos Eu acho que é isso Vocês tem alguma coisa Pra acrescentar É eu quero jogo novo No Nintendo Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Eu tô crenteiro Eu quero jogo novo RT No DJ Então é isso aí Molecado Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele crítico Aí no like Se inscreve no canal Dá uma olhada Nas nossas redes sociais E também dá uma olhada No Padrinho Que a gente E você tá ajudando A gente a ficar Independente Focando 100% No nosso canal Melhorando a qualidade E a quantidade Você também recebe O nosso download Do nosso podcast MP3 Com qualidade Supinto Pra você poder ouvir Enquanto você tá na academia Se bem que a academia Não É complicado Tá aberta né Mas Fique em casa Eu não lavo a louça Eu passei um podcast Lavando louça E arrumando a casa Isso aí Perfeito É E comenta aí embaixo Quais são as suas expectativas Pra Nintendo Você acha que ela vai anunciar Um jogo novo Top Pra lançar esse final do ano O que vocês acham da Nintendo No final do ano Dela mesmo First party Deixa aí nos comentários Vamos ficando por aqui Caio Trazendo pra vocês Mais um vídeo Valeu Um abraço E até mais Valeu